Agora eu vou fazer como o mariquinha fez Agora eu vou fazer como o mariquinha fez Agora eu vou fazer como o mariquinha fez Bota pra sambar quatro mulheres de uma vez Olha, quando eu trocar o número vocês dão a 1 ligada E aí vê o número que eu disser, preste atenção na conta Agora eu vou fazer como o mariquinha fez Agora eu vou fazer como o mariquinha fez Bota pra sambar quatro mulheres de uma vez 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 Música Música Música